Alô, alô. Ó, amanhã. Passa lá. Tchau. Vamos, Flávio. Tchau. Ô, Flávio. Oi. Se por acaso mudar o horário lá, você me empresta o suporte lá? Passa lá, passa lá. Eu tô em casa lá. Tá. Aí eu passo de lá pegar. Vai aonde? Vou subir aqui, ó. Faz uma subida aí. Uma subidinha aqui. O Adriano. O Adriano vale aonde. Eu vou pra Matão à tarde. Ô, você tem que ir pra cá? Uhum. Eu tenho uma. Vinte e nove. Eu tenho vinte e seis. Eu tenho uma vinte e dois. É. 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 Pessoal, tchau. Ó. Você vai subir também? Vou pegar as crianças na creche. Esqueci o quarto da pêla. Nossa senhora. Falou. Fala com Deus. Vamos tomar aula. Você vai também, Luiz? Ou você vai pra cá? Tudo assim? Vamos lá. Vá pra car são政府a. Lá 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 lá. Vá sua ánala. Vála lá. Vá. Tchau. 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 Tchau.